Chamego meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Tenta gravar É pra você, por bagunçar A minha paz, a armadura e a calma É tão bom te acompanhar E ver você sendo você Te observar, me adivinhar E me ler sem legenda nenhuma É tão fácil de gostar Virar parte do viver Se você não se envaidecer Prometo sempre lhe dizer Que esse sorriso é pra você Chamego meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Tenta gravar É pra você, por bagunçar A minha paz, a armadura e a calma É tão bom te acompanhar E ver você sendo você Te observar, me adivinhar E me ler sem legenda nenhuma É tão fácil te gostar Virar parte do viver Se você não se envaidecer Prometo sempre lhe dizer Que esse sorriso é pra você Chamego meu, olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso Que esse sorriso é pra você